Volkswagen Amarok. Você já ouviu aquela expressão, até depois do fim? Pois ela se aplica literalmente ao freio desta camionete. O interessante é que a gente chegou para trabalhar hoje e ela já estava na porta da oficina. O cliente deixou ela na porta da oficina e falou, quem é o cliente? Aí depois ele, quando foi umas 7, 8 horas, ele veio explicar o ocorrido. A gente fez uma, deu uma olhada nela e viu o disco desgastado. Quando colocamos aqui no elevador para fazer o serviço, olha o que nós nos deparamos. A pastilha de freio estava desgastada, pegou aqui no disco. A pastilha quando está original, ela fica neste cavalete aqui, neste cavalete, aqui, nessa posição. Nessa posição, exatamente nessa posição. E a pastilha desgastou tanto, toda a fibra dela foi perdida. Desgastou tanto que a parte de ferro escapou aqui do cavalete, escapou do cavalete e foi para baixo aqui. Está presa aqui entre o disco e o cavalete. Olha ela saindo aqui embaixo, ela já ia sair mais alguns quilômetros. Essa pastilha sairia daqui, ia cair aqui, ia bater na roda, as cavaletes iam ficar sem freio. Porque ia estourar os pistões, né? Os pistões de freio são essa peça aqui, olha. São essa peça aqui. Eles iam estufar para fora, porque não iam ter a pastilha de apoio aqui. Iam estufar e ia ficar... Iam vazar o fluido de freio, ia perder pressão do sistema. Então, guerreiros, uma nutrição preventiva. Começou um barulhinho no freio, olha, não deixe chegar assim. Quer saber mais detalhes desse vídeo, desse serviço? Vem comigo após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube? Sim! O seu canal preferido, o seu canal classe A. Se você assistir três vídeos desse canal, você se transforma em fã. Já teve inscritos que assistiu um, ficou fã. Um assistiu dois, ficou fã. E teve um que, lendo os comentários, ficou fã. Então não perca mais tempo. Dá essa hora para a gente, se inscreve nesse canal aí e dá like nesse vídeo. Você está buscando informações de Amarok? Olha o que temos aqui. Um serviço de freio de Amarok. E como eu disse na introdução do vídeo, esse foi até depois do fim. O freio desgastou tanto que a pastilha saiu de dentro do cavalete e passou reto. Para você ter uma ideia de quanto desgastou. Tudo isso... Está aqui, a caminhonete está aqui. Eu coloquei ali, a nova, para você ver que esse ferro aqui, essa aqui é a chapa. Vamos olhar a pastilha aqui. Essa chapa aqui, está vendo? Tem o material de frenagem, a fibra, que é essa camada aqui. E daqui do meu dedo aqui, da unha do meu dedo para trás, é a chapa que sustenta essa camada de fibra de frenagem. Certo? E aí o que acontece? Quando vai acabando, fica o famoso ferro com ferro. Porque esse aqui é ferro. Quando chega nesse ponto, agride o disco. Agride o disco de freio. Só que na pastilha interna, olha só. Passou do ponto. Foi lixando, foi torneando a pastilha com o disco. Torneou o disco. Está profundo aqui, olha. Torneou o disco. A pastilha está aqui. Ela foi afinando, certo? O sistema de freio. Olha que pressão o sistema de freio. Foi pressionando a parte metálica da pastilha contra o disco. Essa parte metálica foi torneando, foi afinando, afinando, afinando. Até que ficou tão estreita, afinou tanto, que ela passou por aqui, olha. Nesse intervalo aqui, olha. Entre o cavalete da pinça, que é essa peça, e o próprio disco. Esse intervalo aqui, olha. Deixa eu mostrar para vocês aqui, olha. Deixa eu pegar uma chave de fenda aqui. Aqui, olha. Esse intervalo aqui, está vendo? Aqui é o disco de freio, e aqui tem um intervalo. Uma folga, um vão. Até para o disco correr dentro. Essa pastilha aqui afinou tanto, de tal maneira, que ela entrou lá dentro, olha. Entrou lá dentro. Olha, para você ter uma ideia aqui, olha. Agora, e aí ela funde aqui, isso aqui é um perigo. Essa pastilha aqui, ela pode tanto fundir no disco e travar a roda, certo? Ela pode fundir no disco aqui, que deu superaquecimento, com certeza. Ela funde no disco e trava a roda, ou ela passa reto, escapa aqui, e os pistões, eles vão ficar sem o apoio da pinça aqui. Eles vão sempre para fora, ou eles encostam no disco, ou eles estouram. E aí, se eles estourarem, o fluido de freio, toda a parte de pressão do sistema, que faz o sistema funcionar, fica com a fuga de pressão aqui, e a caminete vai ficar sem freio. Literalmente, sem freio. Portanto, guerreiros, época de chuva, você precisou, começou o barulho no freio, encoste o mais rápido possível. Encoste o mais rápido possível. Porque, às vezes, você começa um barulhinho, certo? Começa a pegar aqui. Aí você fala, não, eu preciso dar mais uma viagem, mais uma correria. Se acontece algo mais sério, essa roda trava, estoura, sua pressa acabou. Acaba sua pressa na hora, porque você vai ficar na mão, literalmente na mão, com a caminete. Ela vai deixar na mão. E Deus o livre de travar uma roda dessa no asfalto, pode acontecer até um acidente mais sério. Portanto, sistema de freio, qualquer ruído, barulho do sistema de freio, tem que ser verificado o mais rápido possível. Aqui, ó. Na parte traseira também, vamos trocar a sapata. A sapata bem aqui, ó. Tá bem no finalzinho. Já chegou no fim. É aquela velha regra de ouro. Se a dianteira tá daquela forma, com certeza a traseira vai tá perto do fim também. Então, eu tiro as quatro rodas. Vamos aplicar aqui o protocolo águia, que você já conhece, de limpeza total do espelho traseiro. Esse lado ainda não tirou a campana, mas vai fazer o freio, obviamente, dos dois lados. E desse lado aqui, ó. Olha só que interessante. A pastilha, ó. Não desgastou tanto. Tô olhando aqui, ó. Claro que ela tá fina. Óbvio que ela tá fina. Olha lá. Tá fininha. O ponto ideal de troca é quando chega nesse nível de fibra ali, ó. Eu vou tirar esse lado aqui e vou mostrar pra vocês. Aí, aqui, ó. Esse lado não desgastou tanto. Mas tem rebarba no disco. Tá ovalizado. Certo? A gente sente aqui uma ovalização no disco, né? A falta de planicidade. A ovalização no disco é a falta de planicidade. Você passa a mão assim, ó. E você sente ondulações. Isso é o que a gente chama de o disco ovalizado. Então, aquele disco tá condenado. O disco só se troca de par. Vai um par de discos. Pastilha. Eu vou tirar essa pastilha aqui, que ela serve de referência pra a medida correta de parar pra tocar a pastilha. Beleza? Então, esse lado aqui, a gente vai ter que usar de toda a nossa capacidade técnica pra arrancar essa pastilha daqui. Que ela tá chumbada aqui, ó. Não sei se vocês perceberam. Ela tá presa aqui dentro, ó. Ó, ela tá presa aqui dentro, ó. Olha lá. Ó, tá vendo? Tá presa aqui, ó. Vamos bater aqui com a pulsão aqui embaixo aqui e ver se ela sobe e sai daqui. E a chapa de ruído dela, ó. Olha como é que amassou tudo. Enfim. Vamos ter que fazer aqui uma operação de guerra aqui pra tirar essa pastilha daí. Mas vale esse alerta aí. Não deixe o freio chegar nesse ponto. Beleza? E claro, aqui ainda vai trocar o óleo do motor. A Amarok tem o óleo 530 específico dela. Não é só o óleo 530, é a Amarok. Tem o óleo específico dela. Eu vou mostrar pra vocês ali quando começar a abastecer o óleo. E vamos seguir com o serviço aí. Chic show! Volkswagen Amarok. Revisão de freios e revisão light. Vai começar agora o protocolo águia no freio traseiro. Desmontamos aqui o sistema de freio traseiro dela. Vamos lavar aqui, ó. Daquele talento. Você já conhece? Olha o milionário chegando. Olha ele chegando aí. O Mister 4x4. Primeiro passo do protocolo águia. Escova de aço. E passa, tira o famoso grosso da poeira ali, da terra grudada ali com escova de aço. Milionário, você acredita que tem um jornalista que falou que o freio traseiro não suja? É? Nada voando. Já te contei essa já, né? Mas é bom contar. É engraçado, né? Então, gente, está aí, ó. Começa o protocolo águia. E lembra que eu falei pra vocês que essa caminete tem um óleo específico? Muito bem. A gente tem de galão de 200 litros ali, óleo 5W30. Dá pra colocar nela? Se o dono quiser riscar, dá. Mas a Amarok, ela tem um 5W30 específico. É esse aqui, ó. Long Life. A normal Volkswagen aqui, ó. 507.00. Barra 504.00. 5W30. Esse óleo aqui é o da Amarok, específico para motores de Amarok. Certo? É um 5W30 com toda especificação que a Volkswagen exige. Tem o 5W30 genérico, que tem gente que coloca. Aqui na Águia Auto Mecânico, nosso orçamento de revisão de Amarok é com esse 5W30 aqui. O correto indicado com toda a aprovação, homologação da Volkswagen. Se o cliente, ah não, eu quero colocar outro porque o outro é mais barato, aí o cliente pode até colocar. E olha o apresentador participando aí. E aí o cliente pode colocar. Mas o correto, Guerreiros, é isso aqui, ó. É esse. Tem que ser esse aqui. Tem que ser esse aqui. Certo? Como a gente falou naquela live lá com o Silvio Fração. Lembra? Que a Repsol, ela quer trazer para o Brasil não somente troca de óleo, quer fazer um serviço técnico. Ano que em 2022 vai ter... Vamos... De maneira... Espera aí um pouquinho, milionário. Open. Open. Barulho. Só um golinho, só um golinho. Então, deixa eu... Vou atrapalhando o homem ali. Olha o cara tá rindo aqui, olha o cara rindo aqui, olha. Renatão, você tá rindo aí, Renatão? Aí o que acontece? O Silvio Fração falou, ele não quer somente uma troca de óleo, uma entrega de produto, não. Você tem que falar para o cliente uma entrega técnica, uma troca técnica. O que é isso? Você explicar para ele a diferença do 530 para os outros carros, da Maroc, o que é homologação, o que é especificação, o que é norma do fabricante. Beleza? Então, é isso que a gente pretende aqui também. Fala, Migue. Não tá apertando eu. Fala aí, menininho. 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 Ó, o milionário parou aqui, gente. Fala bem, é o menino de ouro, né? Começou o protocolo águia aqui nesse espelho, aí quando eu pedi para dar segurada ali no barulho, aí o que que ele fez? Ele veio para o lado de cá e veio fazer a parte do, da escova de aço, que é a parte silenciosa, digamos. É muito show, né, Guerreiros? É muito show, é muito profissionalismo. É isso aí. Olha aqui, ó. Você pintou essa pedra? Aham. Olha aí, Guerreiros, ele que pintou essa pedra. Como é que você pintou essa pedra? Eu pintei com a luva, nem sujou, nem pouquinho. Você pintou com a luva e não sujou a mão? Não, mas só que tem a dita na parede, a gente viu aqui. Hum, muito bom. Hum, muito bom. Hum, muito bom. Hum, muito bom. Protocolo Águia no freio traseiro desta Amarok. Olha aí, Guerreiros. Centralizadores limpos, reguladores, molas, travas, gavião. Todo o mecanismo do freio traseiro aqui, ó. Passou pelo protocolo Águia. Que beleza, hein? Nota 10, né? Espelho lavado, tudo lavado. Chique show, Guerreiros. Chique show. Eis o protocolo Águia. Desse lado aqui também, olha só. Nota 10, né? Nota 10, Guerreiros. Tem que ser assim, Guerreiro, bem lavado e montar. Eu já vi, eu já vi em oficina, bate um arzinho aqui, pega a chave de fenda, rapa assim o grosso e monta em cima daquela terra. Não vira, né, Guerreiros? Não dá, né? Não tem jeito. Então é isso aí, ó. Protocolo Águia. Freio da Amarok montado. Disco novo. Pastilha. Montado. Correto. Certinho. Protocolo Águia. Na traseira vocês viram o protocolo. Campana nova, certo? Disco, campana, sapata. Aqui também. Campana nova. E disco também novo deste lado aqui. Jogo de pastilha. Tem que ser feito, beleza, Guerreiros? E olha aqui. O que eu quero dizer que tem que ser feito é o seguinte. Tem que ser feito por eixo. Você não faz freio de uma roda. E nesses meus 20 anos de oficina aqui, Guerreiros, quase 20 anos, né? Eu já ouvi pessoas me perguntar se podia fazer freio da roda que deu defeito. Queria nessa Amarok aqui fazer o freio dessa roda, porque a outra ainda tinha um pouco de pastilha. Claro que uma pessoa dessa, eu dispensei o serviço. Você vai botar sua reputação em risco, porque vai dar problema e essa pessoa não vai contar pra ninguém que mandou fazer de uma roda só. Ela vai falar que mandou fazer o freio e ficou ruim. É isso que ela vai falar. Se não der coisa pior. Então, Guerreiros. Olha aqui o disco com defeito. Aquele disco ali, esse disco do lado de cá. Olha como chegou a pastilha. Já fazia tempo que eu não venho a pastilha desta forma. Olha aí. Está vendo esse amontoado de material aqui? É aquilo que eu falei durante o vídeo. Isso aqui é derrete, certo? Derrete o metal do suporte da pastilha aqui e ele vai acumulando aqui. Ele vai acumulando. E aí numa dessa, ele pode fundir esse metal com esse aqui do disco. Olha o disco. Quanto casulou aqui nessa borda. Olha aí. Aí ele pode grudar essa pastilha nesse disco aqui. Aí pode até causar um acidente. Travar o disco dessa maneira. Netão, não dá pra dar um passe aqui, Netão? Dava. Tirar um bifinho aí, dava. Tem que ser um bifinho dessa grossura assim, ó. Nível picanha. E aqui, guerreiros, as pastilhas do lado de lá, como é que elas estavam? Está vendo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Olha a fibra aí, está vendo? A hora de trocar a pastilha, guerreiros, é justamente aqui. Olha a chapinha. O alarme é essa chapinha pendurada aqui, certo? Essa chapinha aqui, ó. Quando o disco encosta nela, ele começa a fazer barulho. Mas veja que tem aqui, menos de um milímetro ali pra fibra. Netão, você já estava na hora de trocar essa pastilha. Você troca a pastilha enquanto está nessa espessura aqui, não chega nesse ponto que chegou. Esse disco. Olha só. Olha a pastilha aqui, olha isso. Já começou até a afinar o próprio ferro aqui da pastilha. Já tinha começado a afinar já. Olha como que afinou, guerreiros. Aqui você tem uma ideia do quanto que afinou, ó. Olha essa ponta aqui, está vendo? Essa ponta aqui entre o meu dedo aqui, ó. Se encaixa aqui da pastilha. Aqui, ó. Essa ponta aqui, ó. É da mesma espessura da chapa do corpo da pastilha, certo? Olha aqui a espessura aqui, ó. Ó. Essa espessura aqui. Olha a espessura que está aqui. Olha aí. Olha a diferença. Quase some no meio dos meus dedos. Todo esse material aqui, ó. Foi perdido aqui na frenagem, ó. Parou de frear com a fibra e freou ferro com o ferro. Mas como eu falei, olha só o quanto que azulou a pastilha. Numa frenada dessa aqui, essa pastilha gruda aqui. Meu amigo. Meu Deus do céu. Então, guerreiros. Sistema de freio não pode chegar nesse ponto aqui, tá? Não pode. Encostou nessa chapinha aqui. A roda vai começar a fazer assim, ó. Tipo, 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 tipo. Vai começar a fazer um chiadinho bem fininho. Para e manda checar a pastilha. Beleza? Então é isso aí, guerreiros. Freios de Amarok. Vamos falar a verdade, né? A Amarok, ela tem uma agressividade, né? Tem um visual agressivo. Essas rodas pretas aí, ó. Então, guerreiros. A parte de freio tá pronta. Vocês viram aí, acompanharam. Protocolo AG. Estamos fazendo aqui a parte da revisão, ó. Acabou de terminar a higienização do ar. Tá vendo uma névoazinha aí na tela? E o cheiro? A gente higienizou o ar-condicionado. Eu coloco o fio de cabine novo, ó. Instalando o fio de cabine novo aqui. Então, finalizando, guerreiros. Freios novos. Aí faz o pré-assentamento. Uma complicação também, guerreiros, de deixar chegar nesse ponto que chegou esse freio aí. São as chapinhas, as travas anti-ruídos. Elas se danificam. E é difícil de achar. A gente conseguiu pegar umas ali, arrumar e deixou no estar. Pare, mas não é bom chegar nesse ponto que estraga muito, beleza? Fica top, né? A caminhonete assim, não fica? Desse jeito tão sujona assim, não fica? Onde veio o pessoal de São Paulo aqui. Veio o pessoal de São Paulo aqui. E viu a caminhonete assim, tirou até foto. Falou, rapaz, aqui suja de verdade, hein? Então é isso aí, guerreiros. Gostou desse vídeo aí? Vídeo de Amarok? Vídeo alerta, né? Nunca deixe nenhum dos seus componentes, suspensão, freio, direção. Nunca, nunca deixe até depois do fim. Não deixe. Qualquer ruído, qualquer sinal de ruído, barulho, você vai lá e conserta. Manda revisar, beleza? É melhor, mais barato e mais seguro. E mais rápido. Chique show! E eu mostrei pra vocês também o óleo, né? O óleo correto de se usar na Amarok. Top, né? Desta maneira, encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Gostou desse conteúdo aí? Então se inscreve nesse canal. Estamos sempre trazendo conteúdo relacionado à manutenção 4x4 das caminhonetes do nosso Brasil varonil. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço!